Olá amados, eu sou o pastor Josué Gonçalves, eu estarei com vocês nos dias 13 e 14 de julho ministrando o seminário Casamento Não Vem Pronto se constrói na Igreja Assembleia de Deus em Poção de Pedras, Maranhão que fica na rua Senador Vitorino Freire, no centro eu quero convidar você e seu cônjuge a participar desse seminário que vai mudar, transformar, abençoar o seu casamento informações, olha, 99-811-6808 espero você e seu cônjuge no nosso seminário Casamento Não Vem Pronto, se constrói